Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um bolo dessa massa aqui que já vem já pronta. É sabor de coco, como vocês estão vendo. Nós vamos precisar aqui tem dois ovos, tem duas colheres de açúcar, tem uma xícara de leite e a massa que é um pacote isso aqui que nós vamos usar ele todo e a manteiga e o coco, coco ralado, estou usando esse pacotezinho aqui e o leite condensado, o leite condensado eu vou colocar ele por cima, tá bom? Vou mostrar para vocês tudinho. Agora eu vou juntar os ingredientes, aqui nós vamos colocar massa, vamos colocar massa, vamos colocar os ovos, certo? Nós vamos colocar o açúcar, agora nós vamos colocar a manteiga. Nós vamos colocar uma, duas colheres de manteiga, duas, eu estou usando só dois ovos porque eu acho que para mim dois ovos é o suficiente. E vamos colocar o leite, vamos colocar o pouco, gente, vamos colocar, nós vamos mexer, vou mexer aqui tudinho aqui para vocês verem. Vou colocar o resto do leite, como vocês estão vendo. Mexer de novo. Olha como a massa ficou. Estão vendo? Gente, lembrando que meu forno já está esquentando. Aqui não coloquei fermento e nem vou colocar porque essa massa, ela é ótima, não precisa de colocar fermento. Quem quiser colocar, coloca. E agora, para o último, vou colocar um pouco do coco ralado, só um pouco, ó. Estão vendo? Dá aquela mexidinha, ó. Certo? Ó, a minha forma já está untada com a manteiga, como vocês estão vendo. Agora eu vou colocar o bolo, a massa. Olha, ficou uma massa muito linda, gente, ó. Como vocês estão vendo. Vou levar para o forno. O forno já está esquentando. Vou levar para o forno. Quando estiver assado, eu trago para vocês, tá bom? Gente, o bolo ficou assim, como vocês estão vendo, ó. Ficou bem assadinho. Eu gosto dele assim, bem assadinho mesmo. Agora eu vou pegar o leite, ó. Como vocês estão vendo, o leite está aqui dentro. Eu vou colocar por cima do bolo, ó. Estão vendo? Ó. Eu gosto dele assim. Eu acho que ele fica mais gostoso. Agora eu vou colocar o forno ralado. Por cima. Uhum. Pensa num bolo que está... Gente, delícia. Olha, o bolo já está cortado. Para vocês verem como já está o bolo, ó. Gente, pensa num bolo que está aqui, ó. Gente, está uma delícia. Olha. Ficou muito bom mesmo. Ficou bem fofinho. Bem fofinho. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ficou bem fofinho. Bem molhadinho, ó. Eu gosto dele bem molhado, gente. Pensa num bolo que está uma delícia. Meu Deus. Está uma delícia, ó. Querem um pedaço, gente? Pois é. Essa foi a mais macetinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito, se inscreva. E deixe o meu joinha, tá bom? Beijos. Fique com esse pedaço aí.